A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começaremos com a reivindicação e, em seguida, tentaremos verificá-la. Então, primeiro a reivindicação. Em Gênesis capítulo 1 e verso 1, lemos, No princípio criou Deus os céus e a terra. O único que poderia passar essa informação para Adão, como eu entendo, era o próprio Criador. O autor está se identificando. Adão certamente desenvolveu uma forma escrita para o idioma que Deus deu a ele. E ele teria feito um registro escrito de tudo que o Criador lhe contou a respeito do começo deste planeta. Pensando um pouco, lembrando da carta de Judas no Novo Testamento, escrito pelo meu irmão de Jesus, ele citou a profecia de Enoque. Ora, fatalmente existia ainda no tempo de Jesus e de Judas, cópias em hebraico, naturalmente, dessa profecia. Mas se Enoque escreveu, é porque Adão escreveu. E Enoque conhecia Adão pessoalmente. Então, temos tranquila certeza que Adão escreveu. Tudo isso passou dentro da arca pelo telúvio para chegar depois na mão de Moisés, etc. Mas voltando ao nosso assunto. Centenas, se não milhares de vezes em toda a Bíblia, encontramos Deus disse, ou então o Senhor disse. Os livros proféticos expressamente afirmam ser mensagens dadas por Deus. Por exemplo, Miqueias capítulo 1, verso 1. Apenas um exemplo. citando a palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acaes e Ezequias, reis de Judá. Ele fala assim, a palavra do Senhor. Salmo 138, verso 2. Agora, como o nome de uma pessoa representa essa pessoa, o ponto dessa afirmação parece ser que a palavra de Deus representa a sua pessoa ainda melhor do que o nome dela. Pensando um pouco isso, há de ser claro. Se alguém te disser o meu nome, Wilbur Norman Pickering, o que você vai saber a partir dali? Você não vai saber nada quanto à maneira que eu penso, o meu jeito de ser. Não. Agora, você lendo um de meus livros, pronto. Aí você já começa a ter uma ideia de como é que eu penso, meus valores e assim por diante. Então, não é à toa que diz aqui isso. A palavra acima do nome. Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Jeová, a tua palavra está firmada no céu. Ora, se a palavra está no céu, então deve ser de Deus. E apenas um ser eterno pode produzir uma palavra eterna. Na primeira de Pedro, capítulo 1, verso 25, cita Isaías 40, verso 8. Assim, a palavra do Senhor dura para sempre. Mesma coisa. Há várias outras passagens que dizem essencialmente a mesma coisa. Novamente, quero enfatizar. Apenas um ser eterno poderia produzir uma palavra eterna. Óbvio. Mateus 5, verso 18. O soberano Jesus está fazendo uma declaração sobre a preservação da forma precisa do texto sagrado através dos tempos. Apenas uma autoridade máxima poderia garantir algo assim. A segunda, Timóteo 3, verso 16. Toda a escritura é soprada por Deus. Paulo inventa uma expressão para descrever a íntima conexão entre Deus e a sua revelação escrita. É como sua própria respiração. Vejamos agora Romanos 14, verso 24. Há aquele que tem poder para estabelecer vocês de acordo com o meu Evangelho e a proclamação de Jesus Cristo e a proclamação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério mantido em segredo através de longas eras, mas agora revelado e tornado conhecido pelas escrituras proféticas de acordo com o mandamento do Deus eterno com vista à obediência de fé entre todas as nações étnicas. Foi aí também o verso 25. Como está sendo revelado apenas agora, então essas ditas escrituras proféticas têm de ser os escritos do Novo Testamento. E declara Paulo dados por Deus. Agora, 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Aqui temos uma descrição impressionante do processo de inspiração. O autor humano foi conduzido pelo Espírito Santo, garantindo que o resultado final era aquilo que o Espírito queria, mas sem apagar a personalidade da pessoa. Então você lê uma carta de Paulo, é bem diferente do que uma coisa escrita por João e assim por diante. Preciso esclarecer outra coisa aqui. O vocábulo que eu traduzi como liberação acontece somente aqui no Novo Testamento. Mas o sentido básico das raízes da palavra é soltar ou liberar. Quanto a uma palavra profética, poderia dizer respeito tanto ao enunciar, originar dela, como à interpretação dela. O verso 21 deixa claro que aqui é o tal originar. De passagem, eu digo que profecias falsas derivam da vontade do tal profeta, quando não é uma influência demoníaca, que é possível. Mas uma profecia verdadeira, não. É sempre de Deus mesmo. Prosseguindo, eu gosto da definição das Escrituras que encontramos em Romanos capítulo 2, verso 20. Tendo na lei a corporificação do conhecimento e da verdade. Ora, quem, se não o soberano Criador, poderia produzir uma revelação escrita que incorpora o conhecimento e a verdade. Eu entendo que as declarações já citadas afirmam a existência de uma revelação escrita, mas elas não nos fornecem a identidade dos escritos inspirados que compõem essa revelação. Isto é, a composição do cano. Eu tratarei dessa questão no seu turno. Mas agora eu quero tratar das evidências da inspiração. Considerando que lhe dei adequadamente com a afirmação, vamos agora às evidências ou então para a verificação. Uma literatura que afirma ter origem sobrenatural deveria ser intrinsecamente sobrenatural e produzir resultados sobrenaturais. Começarei com os resultados sobrenaturais, que também nos dirão algo sobre o propósito do Criador ao dar a revelação. Paulo escreveu a Timóteo, Desde a infância conhecestes as sagradas escrituras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é soprada por Deus e é valiosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para treinar em retidão moral, para que o homem de Deus seja plenamente competente, totalmente equipado para toda boa obra. Está na 2 Timóteo 3, versos 15 a 17. Ora, certamente um dos propósitos mais importantes da revelação é exatamente mostrar como obter a salvação eterna. Paulo continua dizendo que as escrituras são valiosas para quatro coisas. Vamos observar a sequência. Aliás, acesso às escrituras, é necessário para o crescimento e trabalhos espirituais. À medida que crescemos, podemos ajudar os outros a percorrer essa sequência. Um grande número de cristãos de todo o mundo descobriu que o que está dito acima é verdadeiro em sua experiência pessoal. Agora vejamos Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. A palavra de Deus é viva e eficiente e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até o ponto de separar alma e espírito juntas e medulas. Na verdade, é capaz de avaliar as reflexões e intenções de um coração. Nada em toda criação está oculto da sua vista. Antes, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Meditar na palavra de Deus pode ser bastante desconfortável. É um espelho que nos diz a verdade sobre nós mesmos. Ver isso em Tiago 1, verso 25. Mas agora, Efésios 6, verso 17. Esse verso chama a palavra de a espada do Espírito. Uma palavra que pode separar a alma do Espírito deve ser sobrenatural. De passagem, se alma e Espírito podem ser separados, então, obviamente, não podem ser uma só coisa. Assim como juntas e medulas não são a mesma coisa. Um grande número de cristãos de todo o mundo descobriu que o que está dito acima é verdadeiro em sua experiência pessoal. Mas voltando ao Hebreus 4, verso 13, teremos de prestar contas a um juiz que conhece todos os fatos. Essa ciência realmente deveria fazer de nós pessoas sérias que procuram Deus com diligência. Mas... Agora, Josué 1, verso 8. Este livro da lei não se apartará de sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite para observar, para fazer, de acordo com tudo que está escrito nele, porque então prosperarás e serás bem-sucedido. Tiago 1, verso 25, diz algo muito semelhante. Em Deuteronômio, capítulo 32, versos 46 e 7, Moisés disse aos israelitas, Colocam os vossos corações em todas as palavras que testificam entre vós hoje, as quais ordenareis que vossas crianças observem atentamente todas as palavras desta lei. Pois não é uma coisa fútil para vocês, porque é a vossa vida. É a vossa vida. Um grande número de cristãos do mundo todo descobriu que o que está dito acima é verdadeiro em sua experiência pessoal. Eu lembro que estou falando das evidências, do efeito que a palavra produz, por isso que estou dizendo isso. Agora, Romanos 1, verso 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de cada um que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé. Assim como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja bem, o Evangelho é o poder para a salvação. É como o Soberano Jesus disse em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Não existem muitos caminhos, mas apenas um. Voltando a Romanos 1, verso 16, de onde teria Paulo tirado a ideia de vergonha? Um mundo controlado por Satanás faz de tudo para acabrunhar qualquer um que se atreve a proclamar a verdade. Agora, Paulo cita Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. E se tal de viver por fé, ou para viver por fé, é necessário passar de um exercício de fé para outro. Milhões de pessoas de vidas já foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. A inspiração do texto sagrado é uma qualidade intrínseca. Ele é porque é. No entanto, podemos perceber a qualidade inerente, comparando o material inspirado com o material que não é inspirado. Considere a natureza do conteúdo ou mensagem da Bíblia. Não é o tipo de coisa que o ser humano gostaria de escrever, mesmo que pudesse. Nem o tipo de coisa que ele poderia escrever, mesmo que ele quisesse. E depois, há a unidade da Bíblia. Embora os 66 livros tenham sido escritos por pelo menos 30 autores humanos diferentes, durante cerca de dois mil anos, e em duas línguas muito diferentes, a saber, hebraico e grego, o todo é coerente. Não se contradiz. Há também profecias específicas e detalhadas, incluindo até mesmo o nome de uma pessoa, revelado séculos antes do fato que foram precisamente cumpridas. Para aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus, a atitude dele em relação ao Antigo Testamento será relevante. Ele atribuiu autoridade absoluta ao Antigo Testamento. Em João, capítulo 5, versos 47, ele colocou os escritos de Moisés no mesmo nível de sua própria palavra que ele, que Jesus, afirmou ter validade eterna. Isso está em Lucas 21 e 33, entre outros lugares. Conforme relatado nos quatro evangelhos, Jesus citou pelo menos Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Salmos, Isaías, Jeremias, Tanião, Useias, Jonas, Zacarias e Malaquias. Em Lucas 24 e 44, Jesus reconheceu explicitamente as três divisões do cano hebraico, a saber, a lei, os profetas e os escritos representados pelos Salmos. E ainda há Mateus, capítulo 23 e verso 35, para que caia sobre vocês todo o sangue justo já derramado sobre a terra, do sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Berequias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Jesus está aqui concluindo sua denúncia dos escribas e fariseus. O assassinato de Abel pelo irmão é o primeiro registrado na Bíblia. Está em Gênesis, capítulo 4 e verso 8. Por favor, notar que Jesus afirma a historicidade de Abel. E desde que Abel teve paz, fatalmente, Jesus também está afirmando a historicidade dos pais de Abel, a saber, Adão e Eva. Jesus declara a historicidade de Adão e Eva. Zacarias foi contemporâneo de Esdras e Ageu na época da construção do segundo tempo. Então, todo o sangue justo derramado entre esses dois homens, Abel e Zacarias, cobre todo o Antigo Testamento, uns 3.500 anos. Tendo dito tudo isso acima, no entanto, reconheço que afirmar a inspiração divina da Bíblia é uma declaração de fé. Uma fé inteligente que é baseada em evidências, mas ainda assim é fé, uma vez que as evidências não são absolutas. Atenção, elas não são absolutas por uma boa razão. O soberano Criador deliberadamente não permite que as evidências sejam absolutas, porque então não haveria teste verdadeiro. O Criador requer que os homens escolham entre o bem e o mal. E a escolha não pode ser coagida. naquela última noite no cenáculo o soberano de Jesus se referiu ao Espírito Santo como o Espírito da verdade. João 16 e 13 e outros lugares. Ele declarou que ele vos guiará a toda a verdade. É a prerrogativa do Espírito Santo setenciar e convencer. Até aí por enquanto. Amém. Amém.